Olá, mais um videocast do Cine7 sobre o Oscar 2020. E agora vão as minhas primeiras impressões para as categorias de melhor ator e atriz coadjuvantes. Lembrando que todos os vídeos desse especial do Oscar estão na descrição, então é só clicar e ficar assistindo por horas e horas a fio a minha carinha. Também peço para você se inscrever aqui no canal do Cine7 no YouTube. Às quartas-feiras tem vídeo sobre séries, com a Pamela e a Rebeca. E às sextas-feiras comigo, Caio Pimenta, sobre o Oscar. Chega de papo e vamos logo para o que interessa. Conheça agora os candidatos favoritos às indicações. Entre os homens só tem ator ruim, para não dizer o contrário. Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. Tom Hanks, de A Beautiful Day in the Neighborhood. E Al Patino, de um irlandês, estão praticamente garantidos. Aqui a briga pela estatueta deve ficar entre o Brad Pitt e o Al Patino. A favor do Brad Pitt tem o fato dele nunca ter vencido uma estatueta como ator. O único Oscar dele é como produtor de 12 anos de escravidão. Eu não duvido nada que surja um apelo popular, uma comoção popular semelhante ao que o Leonardo DiCaprio teve ao ganhar o Oscar para o regresso, aqui com o Brad Pitt. Por outro lado, o Al Patino não é indicado ao Oscar desde 1993, quando ele recebeu a única estatueta da carreira por perfume de uma mulher. E cá entre nós, esse sumiço do Al Patino foi até justo. Ele fez muita porcaria nos últimos anos. Mas essa talvez seja a última oportunidade da Academia conseguir ver o Al Patino em um grande filme, principalmente num filme do Scorsese, a primeira parceria entre os dois. Então pode ser que a Academia de Hollywood queira homenageá-lo e dar a segunda estatueta a um dos maiores atores da história. Quanto ao Tom Hanks, Aqui eu vejo mais uma chance de reconciliação dele com o Oscar do que chances de vitória. Isso porque ele não é indicado ao prêmio da Academia desde 2001 com o Náufrago. Ou seja, está na hora de acabar esse jejum. Na disputa entre as mulheres, as favoritas das vagas são a Laura Dern por Histórias de um Casamento, Jennifer Lopez de As Golpistas e Margot Robbie de Era Uma Vez em Hollywood ou O Escândalo. Joga a favor da Laura Dern o fato dela estar na melhor fase da carreira e um candidato fortíssimo ao Oscar e na temporada de premiações como um todo e também o bom trânsito dela junto aos votantes do Oscar. Vale lembrar que ela quase foi presidente da Academia de Hollywood. Apesar dela não ter tanto destaque assim dentro da história, a Margot Robbie é a alma de Era Uma Vez em Hollywood. A energia, a beleza e a graça dela em cena chamam a atenção para o trabalho que deve render a segunda indicação ao Oscar da carreira. Agora, se ela não conseguir indicação por Era Uma Vez em Hollywood, ela tem boas chances de obter essa vaga com o escândalo. O filme está sendo extremamente elogiado e a atuação dela principalmente. E por fim, temos a Jennifer Lopez. Quem diria, assim como o Adam Sandler, ela fez uma carreira recheada de bombas no mundo do cinema e aqui em As Golpistas ela acaba tendo um sucesso surpreendente, tanto de público quanto de crítica. Além disso, tem o fator também de que a academia gosta de nomes pop, principalmente para atrair a audiência. Vale lembrar o que aconteceu com a Lady Gaga em 2019 com Nasce Uma Estrela. De todas essas, a que tem mais chances é a menos conhecida. O sensível trabalho dela em The Farewell é junto com a Kfinka a força de uma das surpresas dessa temporada de premiações. A Scarlett Johansson vive um dilema. Será que ela consegue no mesmo ano ser indicada em Melhor Atriz por Histórias de um Casamento e também em Melhor Atriz Coadjuvante pelo Jojo Rabbit, dois fatores podem ajudá-la. O primeiro é que ela nunca foi indicada ao Oscar, então pode ser uma forma da academia compensar todos esses erros dando uma dupla indicação. Já o segundo ponto é que tanto Jojo Rabbit quanto Histórias de um Casamento estão fortíssimos nessa temporada de premiações. E olha que duplas indicações no mesmo ano não é tão improvável assim entre as mulheres. Somente no século XXI isso aconteceu duas vezes. A primeira foi em 2002 com a Julianne Moore, indicada por As Horas e também Longe do Paraíso. E em 2007 com a Cate Blanchett, em Elizabeth, A Era de Ouro e Não Estou Lá. Por toda a carreira e também por ter sido esnobada nos últimos Oscars, acho que a Matt Benham tem boas chances de pegar essa indicação. Assim como a Nicole Kidman, que é uma queridinha de Hollywood. E por falar em queridinha, é claro que tem a Meryl Streep sempre com possibilidade de concorrer. Aqui ela pode disputar por A Lavanderia e Adoráveis Mulheres. Falando aliás no filme da Greta Gerwig, ele pode ainda conseguir indicações para Emma Watson e também para Florence Pugh. Entre os homens com boas chances de chegar ao Oscar de ator coadjuvante estão William Dafoe, de O Farol, Anthony Hopkins, de Os Dois Papas, Joe Pett, de O Irlandês, Christian Bale, de Ford vs Ferrari, Jamie Foxx, de Justin Murphy e Alan Alda, por histórias de um casamento. Como eu adiantei aqui no vídeo sobre os candidatos a melhor ator, a A24, a distribuidora responsável por um estúdio nos Estados Unidos, colocou o Irlanda Fuaki em ator coadjuvante. Isso, claro, visando a possibilidade de indicação e também uma possibilidade real de vitória dele na categoria. O Joe Pett e o Anthony Hopkins são dois veteraníssimos de Hollywood, ganhadores do Oscar, e podem voltar à cerimônia em 2020. Porém, o Joe Pett tem como rival o próprio colega de elenco, o Al Patino. Outro nome das antigas que pode estar nessa disputa é o Alan Alda. Ele é um gigante da televisão americana, mas no Oscar tem apenas uma indicação em ator coadjuvante por O Aviador. E olha, eu não duvido nada que a Academia de Hollywood queira homenageá-lo e se bobear, ele pode chegar ao Oscar como um dos candidatos a levar esse tatueta. Apesar do martelo ainda não ter sido batido, eu acho que o Christian Bale vai sim ficar em melhor ator coadjuvante. E ele é um queridinho da Academia. Nos últimos 10 anos, ele foi indicado 4 vezes ao Oscar. Por fim, tem o Jamie Foxx, que até o momento corre por fora nessa indicação. Timothée Chalamet de Adoráveis Mulheres, Shia LaBeouf por Honey Boy, Sterling K. Brown de Waves, Taika Waititi por Jojo Rabbit, Jamie Bell de Rocketman e John Lithgow de O Escândalo são os nomes cotados para surpreender. Aqui eu não duvido absolutamente nada do Charles LaBeouf acabar aparecendo de surpresa. Isso porque ele interpreta um papel extremamente pessoal, ele faz o pai dele no filme e também a transformação visual que Hollywood sempre adora. O Sterling K. Brown pode também surgir com um filme que está crescendo aos pouquinhos nessa temporada de premiações. Já o John Lithgow de O Escândalo e o Timothée Chalamet de Adoráveis Mulheres vão depender muito da força do filme de cada um deles para chegar ao Oscar. Porém, acima de todos eles, eu acho que quem pode ter mais chances é o Taika Waititi de Jojo Rabbit, que pode ter aqui uma compensação por não conseguir uma vaga em melhor direção. Entre as mulheres, as chances de surpresa são a Penélope Cruz de Dor e Glória, Davine Joy Randolph de Meu Nome é Dolemite, Taylor Russell de Waves, Octave Spencer de Luth, Anne Hathaway de Dark Waters e Tomás e Mackenzie de Jojo Rabbit. A Penélope Cruz, entre todas essas, é a que desponta com mais possibilidade de pegar essa indicação. Mas é sempre bom ficar de olho na Octave Spencer, uma atriz que Hollywood sempre lembra. O problema dela é o filme, o Luth não está muito cotado para outras categorias, isso pode acabar derrubando ela dessa disputa. Já Tomás e Mackenzie disputa contra a Scarlett Johansson do mesmo filme, o Jojo Rabbit, por essa vaga em atriz coadjuvante. Mas como a Scarlett pode ser indicada em melhor atriz, o caminho se abre para a Mackenzie conseguir essa primeira indicação da carreira. Por fim, a Davine Joy Randolph é uma aposta interessante para ficar de olho. Essas foram as minhas previsões iniciais para as categorias de ator e atriz coadjuvante no Oscar 2020. Semana que vem, eu volto para falar sobre melhor filme internacional. Quais são as chances de A Vida Invisível conseguir romper esse jejum do Brasil e chegar ao Oscar em 2020? Quais são os principais candidatos? Quem surge como favorito? Quem pode ser a surpresa? Os azarões? Enfim, a gente se encontra na sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, aqui no canal do Cine7 no YouTube. Não perca! Até lá! Tchau!